Então, então, então sai, sai, sai da minha frente E hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente E hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu Bateu, 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 bateu Bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu, fudeu Então sai, sai, sai da minha frente E hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente E hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, 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 fudeu, bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu E quarto menor em brasa com a garrafa transparente E quarto menor em brasa com a garrafa transparente Bú, bú, balançou, a brisa subiu com a mente A roupa caindo do chão e eu já tô menando Bú, bú, balançou, a brisa subiu com a mente A roupa caindo do chão e eu já tô menando Bú, bú, balançou, a brisa subiu com a mente A roupa caindo do chão e eu já tô menando